Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês duas notícias Mulher se revolta logo após ela beijar Túlio Milionário E vídeo viralizar nas redes sociais E também vou mostrar pra vocês que Biel Brabo saiu da banda Punkadation Eu vou te mostrar tudo isso e um pouco mais logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, antes de ouvir o vídeo gostei de virar você que está chegando aqui agora no canal Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Deixar o seu like e ativar o sininho de notificações Lembrando a todos vocês que mais vezes eu trouxe dois vídeos Um vídeo falando sobre a história de Karol Conká E o outro vídeo falando sobre as coisas que ela perdeu logo após entrar no Big Brother Brasil Pois é rapaziada, a banda Punkadation usa suas redes sociais Mais precisamente seu Instagram para falar que Biel não faz mais parte da banda Para vocês que não conhecem, a banda Punkadation Deixar uma banda de arrochadeira E Biel deixou uma nota no seu perfil oficial no Instagram que eu vou ler aqui para vocês Na nota, Biel falou assim, nota de esclarecimento Eu, Biel Brabo, venho através desta comunicar a todos os fãs da banda Punkadation Que não faço mais parte da banda Foram anos de muita alegria, amizade, profissionalismo e dedicação Desde já agradeço a todo apoio da 2F Produções que me abraçou e acreditou no meu talento Assim, encerro aqui um ciclo na certeza de dever cumprido E também desejo todo sucesso ao projeto Punkadation Decidi seguir carreira solo logo mais Tem muita novidade para você que me acompanha muito Música, clipes e trabalho Foi essa nota aí que Biel deixou lá em suas redes sociais Mais precisamente no seu Instagram Eu só desejo a ele muito sucesso Que ele venha conquistar toda a Bahia e todo o Nordeste Com sua voz e sua carisma Porque Biel é um cara muito gente boa Pois é, e outro vídeo que eu resolvi mostrar aqui para vocês É sobre Túlio Milionário Recentemente viralizou um vídeo nas redes sociais Onde Túlio Milionário aparece beijando uma menina Porém, na hora que ele foi beijar O cara apareceu e puxou a menina Esse vídeo viralizou bastante E eu vou mostrar aqui para vocês Vamos ver Música Pois é rapaziada E logo após esse vídeo viralizar nas redes sociais Como vocês viram aí Eu deixei a cara da menina tampada Justamente por isso mesmo Como eu falei Logo após esse vídeo viralizar Poxinha Caboeta Que tem um perfil lá no Instagram Onde ele fala justamente sobre músicas Essas coisas Ele postou esse vídeo Que a menina entrou em contato com ele Pedindo para retirar o vídeo Ele deixou um vídeo falando sobre isso também Eu vou mostrar aqui para vocês Vamos ver Eu já estou de saco cheio Porque não é a primeira vez que isso acontece Toda vez Uma miserável Faz alguma coisa com Túlio Milionário O vídeo se torna público A miserável se arrepende E vem conversar para retirar O vídeo não vai sair do ar O vídeo vai ficar postado Doa quem doer Se fosse para se arrepender Pensasse antes de fazer Outra coisa O vídeo está postado Nos stories do próprio cantor Então dane-se Se achou ruim Não fizesse a merda Agora aguente Pois é rapaziada Como vocês viram Coxinha Caboeta Falando que não vai apagar O vídeo Ele tem todo o meu respeito Em falar isso Recentemente Alguns tempos atrás Já aconteceu isso comigo também Eu postei um vídeo De Túlio Milionário Beijando uma mulher E depois essa mulher Entrou em contato comigo Falando que ia me Me colocar na justiça Me ameaçou de várias formas E assim Coxinha Caboeta Admiro muito Sua coragem Em falar que não vai retirar O vídeo Você está certinho Porque ela não viu Antes de beijar O cantor Sabia que o vídeo Era viralizar Antes ela tinha namorado Mas enfim Deixe aqui nos comentários A sua opinião Sobre esse caso Bom gente O vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado Se você gostou É só me seguir No meu Instagram O Bemerson Isley Onde nós estamos postando Notícias em primeira mão Tamo junto Eu te espero no próximo É nóis